A droga era fornecida por um sistema de teleentrega pelos traficantes e atendia o Vale dos Sinos e região metropolitana de Porto Alegre. O esquema foi descoberto durante uma operação desencadeada pela Polícia Civil de São Leopoldo. Um homem de 42 anos, responsável pelas entregas, foi preso em flagrante. A investigação começou em março, depois que a polícia recebeu denúncia de que um motorista de aplicativo estava envolvido no esquema de venda de drogas. O carro usado por ele foi apreendido na operação. As informações a princípio que aportaram nessa delegacia eram bem genéricas e a polícia desde o mês de março veio trabalhando em cima delas para poder individualizar qual era o automóvel que era utilizado e quem era esse motorista de aplicativo que estava se valendo da sua profissão para distribuir droga aqui no município. A partir disso, na última sexta-feira, a gente conseguiu lograr identificar esse veículo, identificar esse motorista e procedemos ao monitoramento dele, das suas atividades aqui no município. Policiais abordaram o veículo no momento em que o condutor estava chegando no depósito que ficava num imóvel em Gravataí, na região metropolitana. Dentro do carro, foram encontrados tabletes de maconha e comprimidos de êxtase. No depósito, os policiais localizaram mais de 1.700 comprimidos de êxtase, mais de 600 porções de maconha do tipo camarão, 32 tabletes de maconha, além de porções de LSD, rachixe, munições e embalagens, balanças e uma seladora a vácuo. Nesse primeiro momento, a gente tem que ir às vezes sozinho. Entretanto, pelas condições que a gente tem do crime ali, pela quantidade, pela munição, pela diversidade da droga encontrada na localidade, esse homem de 42 anos foi preso. Ele também tinha antecedentes por ameaça, estupro de vulnerável, desobediência. E agora ele vai responder pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.